Deixa minha boca degustar a tua e cada vez o teu Deixa só soar no teu ouvido que o teu amor sou eu Deixa eu sentir o cheiro bom do teu perfume outra vez em mim Deixa eu te respirar pra não morrer de amor Deixa eu passear pelo teu corpo Deixa eu te amar só mais um pouco Deixa eu olhar dentro dos teus olhos sem dizer uma palavra E você vai entender que não vivo sem você Na solidão meu coração ficou de cara com perigo Por quantas noites eu chorei te desejando aqui comigo E foi assim que eu aprendi te amar em todos os sentidos Eu te peço, meu amor, fica comigo Fica comigo Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Deixa eu passear pelo teu corpo Deixa eu te amar só mais um pouco Deixa eu olhar dentro dos teus olhos sem dizer uma palavra E você vai entender que não vivo sem você Na solidão meu coração ficou de cara com perigo Por quantas noites eu chorei te desejando aqui comigo E foi assim que eu aprendi te amar em todos os sentidos Eu te peço, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Legenda Adriana Zanotto